RACABUSTA Acha, acha, acha Acha, acha Elez Getting Ele Weis Então De Eris Ele1 Elez saying Sei que não pizes Quer Forte Remrem Grande Early ige É Com Um Está Naç Nâcia Nâcia. Nâcia Nâcia. Tutúnica. FelizAT vivir Félicitão, félicitão Tutunica, tutunica Tutunica, tutunica Tutunica, fericita E funcita Se abu de toda a Current Jepaio, tutunica Existência birlikte Existência com problema Asta é C peł Thought Bill E aí Roda-do-do-do-do-do-do-do! Opa, o cotone, o cotone, o poteziar Sim, barulha, o coxão, dentro do meu, que não há valo Sim, daca-l me enerva, sim, barulha, ginei Inigo, pastica, descreio de prazo Opa, o cotone, o cotone, o poteziar Sim, barulha, o coxão, dentro do meu, que não há valo Sim, daca-l me enerva, sim, barulha, ginei Inigo, pastica, solo! Improvise-se clarinet-o, na placeria do bebê! Salam!